Diga adeus a labirintite, zumbido no ouvido, tonturas e insônia com esse remédio caseiro feito com noz moscada. Você já teve crise de labirintite? Se sim, sabe o quanto é horrível essa condição, não é mesmo? A labirintite é uma doença do ouvido que afeta o labirinto e suas estruturas responsáveis pela audição e pelo equilíbrio. Hoje vamos falar um pouco mais sobre essa doença e também vamos te ensinar um remédio caseiro que ajuda a amenizar os sintomas da labirintite. Olá meus amigos, como vocês estão? Sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Se você gosta de cuidar da sua saúde com dicas naturais, então curta nosso vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações clicando no sininho. Assim, você será avisado toda vez que tiver vídeo novo por aqui. E se você é novo aqui no canal, eu quero muito saber e te dar boas-vindas. Então, deixe seu nome e a cidade que você mora nos comentários. Assim, posso te cumprimentar. As pessoas costumam chamar qualquer distúrbio na região do ouvido interno de labirintite. O termo correto é labirintopatia, sendo labirintite uma delas. Os principais sintomas são vertigens e tonturas. Normalmente, o problema se manifesta a partir dos 40 anos. Porém, muita gente sofre do problema bem antes dessa idade. É preciso ficar alerta. Quem consome bebida alcoólica e fuma em excesso, é um forte candidato a ter labirintite. Outros vilões desse problema são o café, chocolate e refrigerantes. Se você sofre de labirintite, é de suma importância evitar o consumo de cafeína. Alguns estudos apontam que quem leva uma vida saudável longe do estresse e da sobrecarga de atividades físicas, não tem tendência de sofrer de labirintite. Hoje, a medicina natural também oferece receitas para combater esse mal. Essa que vamos te ensinar hoje, é muito recomendada por quem já fez. Vamos testá-la então? Ingredientes. 1 quarto de colher de chá de noz moscada ralada, 1 folha de louro e 1 copo de água. Modo de preparo. Ferva a água e coloque em um copo. Depois, acrescente a noz moscada ralada e a folha de louro. Tampe e deixe esfriar. Reparta essa mistura e tome 3 vezes ao dia durante 3 dias. Noz moscada para insônia. A noz moscada é rica em propriedades calmantes e sedativas. Ajudará você a se livrar do estresse e nervos. E muitas vezes, da temida insônia. É muito importante não errar na dosagem da noz moscada. Use a quantia exata dessa receita. E se quiser repetir o tratamento, espere pelo menos 30 dias a contar do último dia de consumo do chá. E aí, gostou do vídeo de hoje? Conta pra gente nos comentários. Você tem alguma outra receita com noz moscada que você costuma utilizar? Queremos muito saber. Se você está gostando dos nossos vídeos, compartilha com seus amigos nas redes sociais. Assim, mais pessoas ficam conhecendo essas receitas e podem melhorar a sua qualidade de vida. Se você chegou até aqui, deixe um emoji de folha nos comentários para eu saber que você assistiu o vídeo até o final. Vou deixar aqui sugestões de outros vídeos que pode te interessar. Para assistir, é só clicar em cima do card. Vou ficando por aqui. Te espero no próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto